E agora vem a questão da matéria escura, né? Então aqui precisa um pouquinho de conhecimento de física, tá? Para entender o que é a matéria escura, né? Então a matéria escura é matéria, a gente deu o nome de matéria, porque ela tem gravidade, tá? E como é que os astrônomos chegaram à conclusão que existia matéria escura no universo e que constitui atualmente o censo é que é 26% da matéria e energia do universo é matéria escura. Então aqui eu mostro a observação científica, uma delas, que levou à conclusão da existência de matéria escura. Então o que vem a ser isso aqui? Isso aqui é um trabalho de uma astrônomos chamada Vera Rubin, e isso já foi nos anos 70 que ela observou, por exemplo, que uma galáxia como essa, através do efeito Doppler da luz, tá? Então deixa eu fazer uma pequena digressão aqui, só para lembrar o que é o efeito Doppler da luz, né? Assim como o som, a luz também apresenta o efeito Doppler. O som, o efeito Doppler do som, a gente conhece, por exemplo, a gente tem familiaridade, por exemplo, no barulho de uma sirena, né? Quando ela se aproxima de nós, uma ambulância se aproxima de nós, o som fica mais agudo, né? E quando ela se afasta, o som fica mais grave. Então quando, esse é o efeito Doppler, quando a fonte das ondas se aproxima, o comprimento de onda que a gente detecta fica menor, por isso que é o som mais agudo. Com a luz, a gente não observa, porque a velocidade da luz é muito alta e a velocidade dos objetos que a gente convive nunca chega próximo à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Mas, em grande escala, devido à expansão do universo, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, galáxias muito distantes estão se afastando de nós a milhares de quilômetros por segundo. Então a velocidade fica da ordem da velocidade da luz. Então, o que acontece? Se a gente tem uma fonte de luz se aproximando, né? A luz fica azulada, porque o comprimento de onda fica menor. Se a gente tem uma fonte de luz se afastando, a luz fica avermelhada, e talvez você já deve ter lido, talvez, numa literatura em inglês, né? Headshift, que é desvio para o vermelho. Então o que a gente vê no universo, a maioria é headshift, né? Por causa da expansão do universo, está tudo se afastando. Mas, por exemplo, dentro de uma galáxia, a gente observa headshifts e blueshifts. Por quê? Porque as estrelas estão girando, né? E, em geral, a gente tem alguma inclinação dos planos dessas galáxias, né? Os planos estão inclinados aleatoriamente no espaço. Então, nesse caso, a gente tem ela inclinada em torno desse eixo, né? Então, esse lado da galáxia está indo e esse lado está vindo, né? Então a gente vê esse movimento de rotação, né? Através do efeito Doppler. E aqui é uma observação bem interessante que dá uma ideia, né? Do que seria a natureza da matéria escura. O que vem a ser isso? Isso aqui são galáxias e vocês veem aqui tem duas concentrações de galáxias, uma aqui e outra aqui. E isso aqui é chamado de aglomerado bala, né? Que é colisão de dois aglomerados de galáxias. Então isso aqui está bem longe no universo e a gente enxerga os aglomerados das galáxias são essas coisinhas bem pequenininhas, que são pequenas porque a gente está olhando bem longe. E qual é a interpretação? Esses dois aglomerados se colidiram, esse aqui veio daqui para lá, já passou pelo meio desse, e esse veio de lá para cá, né? Então eles passaram um pelo meio do outro. As galáxias, como estão relativamente separadas, praticamente não sofrem grande alteração na interação, mas essa coisa vermelha é o gás e o gás ele sofre arrasto, ele sofre um efeito hidrodinâmico. Então o gás quente, isso aqui é observado em raio-x, é o gás quente, sofre efeito de arrasto. E essa coisa azul é uma representação, isso aqui é a representação da matéria escura obtida a partir do cálculo, a partir das lentes gravitacionais. Então isso aqui é só uma representação, não é real. Bom, a gente acha que é real, que acha que existe a matéria escura, então isso aqui seria uma representação da distribuição da matéria escura. E o que é interessante é que parece que a matéria escura ficou presa às galáxias, e não sofreu o efeito hidrodinâmico que o gás quente, que é aquele gás intraglomerado, sofreu. Então isso aí é uma evidência interessante, isso aqui deu nature, deu um resultado muito importante sobre a natureza da matéria escura, mostrar que ela não é bariônica, ela não é uma matéria, não é um gás, tem que ser uma partícula estranha que tem gravidade, mas não sofre efeito hidrodinâmico. Então falei de matéria escura, agora só vamos falar da energia escura. Matéria escura já é estranho, a gente não sabe o que é, mas pelo menos tem gravidade, a gente tem um efeito, parece mais palpável a gravidade. Só que no ano de 1998, a gente teve uma outra revolução nos nossos conceitos, mas antes disso vamos falar primeiro do Big Bang. Bom, então essa ideia da expansão do universo, a gente se aceitou e cada vez se confirmou mais que o universo está em expansão. E daí a gente desenvolveu, desenvolveu a teoria do Big Bang. Só que a gente, até 1998, 11 anos atrás, a gente acreditava que essa expansão deveria estar se desacelerando. Por quê? Porque teve um impulso inicial que a gente não sabe de onde veio, mas começou uma expansão inicial, mas a gente enxerga a matéria no universo. Então essa matéria deveria estar segurando a expansão. E a analogia que eu faço é que eu jogo um objeto desde a superfície da Terra, ele vai se desacelerar, devido à tração gravitacional da Terra. Então a expansão também deveria se desacelerar pela quantidade de matéria que tem no universo. Então, tanto que a gente tentava sempre ir atrás do parâmetro de desaceleração do universo, medir essa desaceleração. E o destino do universo estaria relacionado com a quantidade de matéria que tem no universo. Se tivesse muita matéria, a gente poderia dizer que a pedra subiria até uma certa altura e depois cairia. Ou seja, o universo expandiria até um raio máximo e depois se contrairia, se tivesse muita matéria. Mas se a matéria fosse muito pequena, a gente jogaria pedra e a pedra iria para sempre embora. Expansão para sempre. Mas, de todo jeito, sempre haveria uma desaceleração. Mesmo que a pedra fosse embora, ela ia diminuindo essa velocidade. Então, isso aqui é uma predição do modelo do BIM e BEM quente que foi confirmada pela observação da radiação de fundo. E aqui é uma representação de como a gente acha que o universo se formou até a época atual. As primeiras estrelas teriam se formado 400 milhões de anos, quando o universo tinha uns 400 milhões de anos. Quando daí as nuvens de gás neutro acabaram condensando e dando origem às primeiras estrelas. E aqui se formou as primeiras galáxias e isso evoluiu. O universo continua expandindo até a época atual. A idade do universo é 13,7 bilhões de anos. E aqui essa curvatura aqui é para representar a expansão acelerada devido o que a gente chama de energia escura. De novo, a gente chamou de escura porque a gente não sabe que raios de energia é essa energia escura. Obrigada. Obrigada. Obrigado.